E aí galera, bom dia, bom dia, quinta-feira, tudo ótimo pra vocês? Tamo dando umas passadas aqui em Curitiba, aqui, resolver uns biauzinhos aí Renovar lá o fié da minha filha E mostrar mais um pouquinho das voas aqui pra vocês Hoje é quinta-feira E começam as muvucas aí de final de semana Semana que vem tem feriado finado, né? Se não estiver enganado Tamo indo lá perto do centro cívico Curitiba tá nublado, mas tá abafadão, não tá Não tá frio Tá bem abafado, com cara de chuva aí Já tem uns pinguinhos aí, umas garoninhas Aqui é praça 29 aqui Já passei aqui a semana, já fiz um vídeo daqueles trechos Também é bom Pegar ali, vamos descer a 13 de maio, passar lá na frente do Teatro Bahíra Tá vendo hoje um acidente na Serra Lágua e Paranaguá, lá um escândalo azul, nossa Mas, mas virou um nada, mas morreu tudo Pensa numa desgraceira Parece que morreu uma pessoa lá Aqui no contorno leste também, tão bom Lá perto de Piracuá, tão bom carregado de produtos químicos Bateu com outro, soja, sei lá o que mais Virou um sarceiro ali também Isso aqui é 13 de maio Curitiba Paraná, que é capital do Paraná, pra quem não sabe aí que é de outros estados aí Também no centro de Curitiba, capital do estado do Paraná Aqui tem umas construções antigas, que ainda, no princípio né, no começo da cidade, que ainda tem, ó, já começou a garoar aí, vocês podem ver aí no para-brisa aí ó Aqui já tem uma garoinha A gente tá em obra ali na frente, já trancando tudo lá E tão restaurando ali um prédio ali ó As construções antigas, esses prédios é a maioria tombado histórico Só tem na verdade a parte externa né, por dentro é feita construção nova Algumas né, então tem muito, muito disso Os caras vêem que tem um negócio parado lá na frente, eles insistem pela faixa de lá Aí chega aqui na frente, que se joga na frente dos outros caras O cara não prevê, você tem que prever Então vamos para o dinheiro, eu vou colocar a guarda E aí o cara não vou colocar aí Ah, vamos, eu vou colocar, eu vou colocar aí Vamos lá, vamos, eu vou colocar aí Eu vou colocar aqui Ah, vamos lá, vamos, eu vou colocar aí Ah, vamos, eu vou colocar aí Aquela rua ali que vocês viram, aquele ônibus vermelho passar, é uma via expressa, só passa ônibus ali, ônibus, ambulância, carro de polícia, e o pessoal respeita o que ali dá multa, então é chamado de via expressa, é tipo um metrô, um metrô na pista, as paradas dele são mais longas do que os ônibus comuns, então ele tem as estações próprias deles, então é, Curitiba era tido como um exemplo no transporte coletivo, mas claro que tem seus problemas também, né, horário de pico, de manhã, de tarde, é bem complicado, todo mundo quer ir para o mesmo lugar ao mesmo tempo, no mesmo horário, não tem ônibus que dê conta, apesar que tem os terminais aí de manhã bem cedo, horário de pico aí, você não fica mais que 3, 4 minutos no ponto de ônibus durante a semana, é bem rápido, só que todo mundo quer ir no primeiro, né, então dá aquele congestionamento, aqui tem uma mão inglesa aqui, ó, acho que é o único trecho de Curitiba que tem uma mão inglesa aqui, ó, ali você pode andar pela esquerda aqui, ó, é um trechinho de uma quadra só, é uma mão inglesa, tá chovendo, aqui é o Teatro Guaíra, obrigado, essa rua que eu tô descendo aqui é uma das ruas que eu mais transitei, quando eu estudava, trabalhava, anos passava por aqui, isso é 13 de maio, foi uma das primeiras ruas que eu conheci em Curitiba, aqui é o Teatro Guaíra, o nosso teatro ali, ó, na frente, ó o tipo do motorista, fica no meio da faixa, ele ocupa duas faixas ao mesmo tempo, essa, deu esteiro aqui, ó, é um cara que não se decide, não sabe se fica no meio, se fica no manhã, isso aí tem muito, se distrai, não presta atenção no trânsito, e ele sozinho praticamente ocupou todas as duas faixas ali, ó, aí você, depois ainda entra, às vezes não dá nem certo, você não sabe pra onde que vai, aí eu não falei, vai pisando no freio, esse é o famoso pé de breque, que a gente fala, vamos passar aqui perto da faculdade também, isso aqui é contramão, esse pela outra, aí eu vou virar aqui agora, Curitiba faz as quatro estações num dia, agora tá calor, daqui a pouco tá frio, daqui a pouco tá chovendo, é muito, 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 muito tropical, olha lá, muda muito, aqui a rua 15, lá na frente, ela vai até perto da universidade, ela transita carro, depois ela vira calçadão para pedestre, vou entrar aqui no estacionamento, e, cheio de bacanizado, valeu, nossa, que cheio de esgoto, até depois.